Oi e aí pra vocês do outro lado, eu sou a Thay e no vídeo de hoje nós iremos desbloquear uma das personagens mais esperadas dessa Season 6, a Gangue do Braço Dourado. Bora jogar? Então pessoal, como vocês viram aí na introdução, né, hoje é o grande dia, chegamos aqui no patamar 30 do Brawl Pass. Eu tava super ansiosa por esse momento, ainda não irei fazer a abertura de caixas, vou esperar mais um pouquinho. Aliás, já aproveita aqui, ó, antes de eu começar esse vídeo, né, já se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aqui pra mim. Se vocês acham melhor eu esperar até maio por conta do Squeak pra fazer essa abertura, ou então se eu já faço agora, vai que eu ganho um lendário, né, vocês sabem aqui, eu vou até entrar pra vocês darem uma olhadinha nos Brawlers que faltam pra mim. Basicamente é a Belle, que nós vamos desbloquear no vídeo de hoje, a Amber e o Corvo, então seriam dois lendários, a gente sabe que é difícil de chegar, né. E o Squeak é um Brawler mítico. Vocês acham aí que eu espero até maio pra fazer uma abertura, ou então eu vou lá, desbloqueio agora pra ver se eu consigo ganhar esses lendários, e depois eu desbloqueio, tento desbloquear o Squeak. Comenta aqui pra eu saber. Sem mais delongas, vamos lá, ó, desbloquear a nossa queridíssima Belle. E... Uou! Nossa, olha a voz dela, que linda! Então agora temos, né, finalmente 6 de 6, os Brawlers do tipo cromático, né. Então vamos aproveitar a oportunidade, né, de testar a nossa queridíssima Belle. Nossa, linda, a animação dela. Olha as vozes, as falas, nossa, perfeita. No novo mapa, né, pessoal, voltou aqui o Estrela Solitária, pra quem é das antigas vai saber. Então bora lá. Esse mapa aqui é bem interessante pra tiro preciso. Ah, e vale lembrar que eu nunca testei a Belle, tá, pessoal? Olha o tique aqui. Eu nunca testei a Brawler. Então... Ups! Então, ó, o Super, já miramos ali no Bull, já era, ó, estamos na classificação primeira de 10. Agora segundo. Opa, opa, morri. Mas não tem problema, quando você morre, né, vai ter o respawn aí. Voltando, vamos ver se a gente consegue pegar a Penny, ou pelo menos a torreta dela ali, né. Opa! Não, 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 não. Errou! Morri a torreta. Então é uma classificação 4 de 10. E tem ainda 1 minuto e 35, não, 33 agora, né. Bora lá. Ó o Bullzão aqui. Ela tem uma... Uma mira bem de longo alcance, né, pessoal. A gente já tinha visto no Brawl Talk, mas jogando com a Brawler, dá pra perceber bem mais. Esse mapa aqui é bem interessante também pra um Byron. Eu curto bastante a dinâmica dele. Opa, Penny. Nossa, estamos com 9 de 10. 5 de 10, aí. O Carlitos se escondeu aqui, ó. Não, o Tiki levou o nosso Kill. Cadê o Bonito? Nossa, tá ouvindo o pontinho, né. Agora eu tô em terceiro de 10, só estão alguns... Segundos, né, aqui. Segundo. Será que a gente consegue entrar em primeiro? Ui! Talvez a gente mate esse 8-bit. Ai, quem levou a Kill foi o... Ui! Aí, 2 de 10. 3. Não! Quase que eu vou, hein. Pinzinho da Bell aí pra finalizar. E animação de vitória. Que a gente já tá acostumado. Então, classificação 2. E pra ver aqui como a Bell performa, né, em outros mapas, vamos de combate duplo. Aleatório mesmo, pessoal. Bora lá, já carregou aqui. Vamos ver. Eu nem vi qual era o mapa, hein. Vamos lá. Ah, 2 tiros precisos. Um Broke e uma Bell. Ixi! Já ficou chateado que... Que caiu com uma Bell. Por quê, amigo? Vamos lá, tem uma Penny ali. Nossa, a Penny tá bem aqui. Nossa, a Jack, aliás. Calma, calma. Respira. Levamos. Ó, vai dar bom, hein. Partidinha bem rápida. 10 power cups aqui. Ela foi da 3 amiga. Na verdade, ela tá esperando o Broke dela chegar, né. Ah, tava aqui. E aí? E aí? Levamos. E aí? Matei. Yeah! Classe 2 com a Bell. Vocês podem ver aqui, ó, que eu já tô compartilhando algumas missãozinhas. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, é claro, de se inscrever no canal, deixar aquele joga que me ajuda bastante. Comentar aqui também o que vocês acham da nova Brawler. Se vocês já tinham visto, já encontraram ela no jogo. Agora todo mundo tá desbloqueando, né. Mas até então, eu joguei, acho que, duas vezes com uma Bell em uma partida. Então, tava mais difícil. Deixa eu dar um 360 aqui pra finalizar esse vídeo. Não se esqueçam de me seguir em todas as redes sociais. É tudo, arroba, protagame. Tanto no Facebook, no Twitter, na Twitch. Também no TikTok. Muito bem, pessoal. Se me deixe aí. Tchau, tchau. Até a próxima. Ah, e espero que vocês tenham gostado do cenário. Comentem aqui o que vocês acharam desse novo cenário aí que eu preparei com tanto carinho pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.